Desde meados de abril do ano passado, Kiev tem pressionado os Estados Unidos a enviarem suas bombas mais formidáveis de longo alcance, argumentando que as armas ajudariam em sua ofensiva e ao mesmo tempo na defesa, permitindo ainda que suas tropas alvejem posições russas entrecheiradas e superem sua desvantagem em mão de obra e artilharia na atual contra-ofensiva ucraniana. Até recentemente, Washington resistia aos apelos de Kiev, citando preocupações sobre o uso das armas e dizendo que elas não eram necessárias. No entanto, oficiais dos Estados Unidos sinalizaram recentemente uma mudança e um alto funcionário do Pentágono havia dito, no mês passado, que os militares americanos acreditam que as munições cluster ou bombas de fragmentação seriam úteis, especialmente contra posições russas entrecheiradas. Afinal, o que são bombas de fragmentação ou cluster? As munições cluster são muitas vezes projetadas para serem armas multiuso, eficazes contra uma variedade de alvos, incluindo blindagem, material e pessoal. Embora a maioria das pessoas provavelmente pense nas armas de fragmentação como munições lançadas por via aérea, ela também pode ser lançada do solo. Além de projéteis de artilharia contendo submunições, também estão em uso os sistemas que são implantados a partir de foguetes e morteiros. Quando as munições cluster são lançadas pelo ar, as submunições são conhecidas como bombas. Quando lançadas no solo, são conhecidas como granadas. Essas submunições são as partes perigosas de uma munição cluster, porque explodem e causam danos por explosão e fragmentação, danificando blindados e literalmente fatiando ou desmembrando tropas militares e civis ao seu alcance. Funcionários dos Estados Unidos alegaram que qualquer munição fornecida à Ucrânia teria uma taxa de insucesso reduzida. Ou seja, significa que haverá muito menos munições não detonadas, que poderiam resultar posteriormente em mortes não intencionais e civis. Lembram-se dos mísseis balísticos de curto alcance at-cans, também denominados de mísseis balísticos de curto alcance? Os Estados Unidos se negaram até o momento ao envio do equipamento, porém, como houve autorização da Casa Branca e do Pentágono para o envio de bombas e fragmentação ou cluster para Kiev, acreditem, os Estados Unidos poderão também enviar as armas at-cans. Neste cenário, em 20 de julho, de acordo com o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, as bombas e fragmentação fornecidas pelos americanos, proibidas por mais de 120 países foram implantadas na Ucrânia contra as forças russas. E tudo indica que a Ucrânia está usando-as de forma bastante eficaz. O Reino Unido, França, Alemanha e outros aliados importantes dos Estados Unidos proibiram as munições sob a Convenção sobre Munições Cluster. Mas os Estados Unidos e a Ucrânia não são signatários da proibição. Vale lembrar que não se pode descartar nenhuma possibilidade do envio de mísseis de long alcance at-cans. Isso porque, como já mencionado, faz parte de sistemas clusters e podem ser lançados pelos sistemas HIMARS de artilharia, usados pela Ucrânia. Os Estados Unidos ainda aguardam atualizações às forças ucranianas sobre a eficácia das munições no campo de batalha. Os americanos anunciaram em 8 de julho que enviariam as controversas munições e elas foram entregues às forças ucranianas cerca de uma semana depois, conforme vazado por autoridades a emissoras americanas. Ainda segundo as informações vazadas, os Estados Unidos enviaram os modelos M-864 e M-483A1 de munições cluster, que o governo disse ter sido testado nos últimos anos para garantir que tivessem uma taxa de insucesso inferior a 2,35%. A taxa de insucesso se refere à porcentagem de bombas que não explodem, o que representa um risco para os civis. Ou seja, a possibilidade de realizar a limpeza sem a explosão das granadas ou bombas. As munições clusters enviadas pelos Estados Unidos são disparadas por artilharias de 155 milímetros, como sistemas M-777 e obuseiros autopropulsados. Está gostando de nossas análises geopolíticas e militares aqui no YouTube? Continue nos apoiando se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para não perder nenhuma informação. Os Estados Unidos decidiram enviar as munições cluster principalmente para ajudar a aliviar uma potencial escassez de munição nas linhas de frente. Não está claro se a grande quantidade de munição de artilharia que as forças ucranianas gastam no dia a dia teria sido sustentável a longo prazo sem as munições cluster. Como já destacamos aqui no área militar dias atrás, o exército americano aumentará a produção de projéteis de artilharia de 155 milímetros em mais de seis vezes, para 85 mil por mês até o ano fiscal de 2028. O objetivo é reabastecer a munição que vai para a Ucrânia em grande número, para sim ajudar na luta contra a Rússia e garantir que o serviço tenha os níveis certos em seus próprios estoques. No entanto, a Ucrânia gasta de 5 mil a 6 mil cartuchos e 155 milímetros por dia, ou 180 munições por mês, enquanto os americanos produzem apenas 15 mil por mês e a Europa em média 25 mil. Os ministros da Defesa da OTAN concordaram em junho em aumentar significativamente os níveis recomendados de munição crítica para a batalha mantida por cada Estado-membro, incluindo projéteis de artilharia de 155 milímetros. Embora os alvos quantitativos sejam discretos, a Alemanha sozinha pretende aumentar seu estoque em mais de dez vezes, de cerca de 20 mil projéteis hoje para 230 mil até 2031, de acordo com o documento do Ministério da Defesa Alemão. A meta ambiciosa, a indústria de defesa da Europa produz anualmente cerca de 300 mil projéteis de 155 milímetros, o calibre mais procurado para as armas de artilharia da OTAN. Segundo as Nações Unidas, a Convenção Específica sobre Munições Cluster proíbe sob quaisquer circunstâncias o uso, desenvolvimento, produção, aquisição, armazenamento e transferência desses dispositivos, bem como assistência ao incentivo de qualquer pessoa se envolver em atividades proibidas. Portanto, o emprego dos armamentos na lei de guerra é estritamente restrita. Sabe-se que numa guerra as fiscalizações e restrições são quase impossíveis e as retóricas de ambos os lados abafam os desfechos causados pelo uso inadvertido das bombas Cluster. Para não perder nenhuma informação e análise aqui do Área Militar, basta se inscrever em nosso grupo no Tenegr de forma gratuita com o link abaixo na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho